quantos sonhos você tem e quantos você já realizou se você não realizou muitos quero te fazer uma pergunta simples porque se sua resposta começar culpando circunstâncias pessoas família governo questões financeiras e outros tem uma notícia muito ruim para você realmente você não conquistará seus sonhos eles serão uma utopia aqueles que realizam sonhos têm o princípio da autorresponsabilidade já dizia meu amigo paulo vieira fica tranquilo tá tudo certo cada um tem a vida que merece o que você tem hoje é fruto de tudo que plantou ao longo da vida talvez agora você fique com raiva mas escute enquanto você não entender que é o único protagonista dos seus resultados você estará fadado a viver de maneira mediana ou seja na mediocridade você realmente quer conquistar os seus sonhos quer ter vida abundante em todas as áreas da vida saiba que a murmuração é o caminho mais fácil dos fracassados pergunte a eles não se conquista sonhos sem planejamento disciplina entusiasmo entusiasmo servir ao próximo superação de incontáveis obstáculos fé inteligente sacrifício renúncias busca constante por conhecimento inteligência emocional submissão autoridade coragem saúde física e emocional imersão na sua área e etc agora se você não levar seus sonhos a sério ninguém os levará por você